E aí galera, tudo bem com vocês? HP aqui mais uma vez pra mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês Hellblade Senua's Sacrifice. Mano, se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo até... Desce aí um pouco o vídeo, não vai demorar muito tempo. Clica naquele botão vermelho de inscreva-se lá até ele ficar cinza e ficar escrito, inscrito, beleza? E se você é inscrito, já curte e compartilha o vídeo... O vídeo? O que é isso? Já curte e compartilha o vídeo que vai tá maneiro pra caramba. Como vocês podem ver aqui, eu vou ter que iniciar um novo jogo que eu já fiz uma gameplay do início desse game que é incrível. Mas só que o meu microfone bugou, galera. Isso mesmo, o meu microfone bugou e eu vou ter que gravar o início novamente. Então vamos lá. Estamos aqui. Bem misterioso, hein? Gráfico da hora. Caraca, mano. Quem está sentindo eu chegando, pelo amor de Deus, gente? Tá bom, silêncio. Estou aqui no controle da câmera. Mano, o que que ela tá fazendo nesse lugar cabuloso aqui, velho? A gente pode voltar? A gente pode voltar? Eu não tô a fim de iniciar isso. Parece mais um ritual de suicídio. Parece mais um ritual de suicídio. A gente pode voltar. Ela finalmente chegou na terra de mistura e fogo. O lugar que o norte-americano chama Hell. No caso aqui seria inferno, né? Mas ali está escrito com um L apenas. Não sei se é a legenda. Moleque! Parem de falar na minha cabeça! Parem! Parem! A trilha sonora fantástica. Gráficos eu não tenho o que falar. É verdade, olha! A grata. A cruzada, os Ones. A Gather. Uma tristeia. Aqui falam que rozado nasЕ app ambientes e riveles do Hale, mas os road, nunca ostando na troca do Jessica. Mas oscidos não estão sempre 적ando aqui. Esse não é um lugar de restaura. É para continuar. Tem que voltar, voltar. Nossa que agoniante esse lugar aqui. Que isso! O que é isso? Vai sair alguém da água e me puxar e me afogar aqui? Moleque! Não, não estou sentindo. Quero sair desse barco. Eles estão mortos. Eles não estão observando. Caraca, moleque. Bom, parece que ela tem conflitos internos aí. A mente dela fica debatendo a respeito do que está acontecendo com ela. É isso mesmo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não pensei que você vai ficar acostumado por agora, depois de muitos anos. Mas a darkness... É apenas se torna a se torna, Se torna mais forte, Se torna mais forte. Você pode tentar e ignorá-lo. Mas é sempre lá, só fora de vista. Onde você está mais vulnerável. É como se sabe que apenas uma luz suficiente... É tudo que você precisa para ver seu poder sofrimento. Mano, eu vou zerar esse jogo aqui fora do canal. Assim que eu terminar, eu vou trazer uma opinião geral sobre o que eu... Do que eu achei a respeito do game. Melina Jurgens. Você pode pensar que ela é inteligente para ir nessa jornada. É a inteligência da droga. A inteligência da droga. A inteligência só significa algo para aqueles que tem medo da morte. A medo da senua... É muito... Muito mais. Muleque, que lugar cagado é esse daqui? É sério mesmo que você vai descer aí? Então tá, né? Chegamos. Chegamos. Vamos desembarcar aqui para dar início à nossa aventura. Opa. Até eu tô com medo aqui. Caraca. O que? São espíritos? É isso? Parece que existem vozes sussurrando na cabeça dela. Isso. A senua paga um mundo que conspire para causar tanta sofrência. Não tem nada para voltar à noite. E o pior para se pensar. Por que você nos joinha? Talvez você também tenha parte pra jogar nessa história. Ok, tomamos controle aqui da personagem. Como ele estava falando, o gráfico do game está bem lindo. E eu pretendo sim zerar o game fora do canal Quando eu terminar Quando eu terminar o game aqui Eu vou deixar uma opinião geral a respeito Meus pontos de vista e impressões Por enquanto vamos ficar só na primeira Na primeira meia hora mesmo Isso, corre Caraca, moleque O que está acontecendo aqui? Corre, Senua A escuridão está chegando Ele deseja para a vida Nossa, velho O roteiro do game é bem interessante História bacana Opa, fui salvo aqui É isso mesmo O bicho louco estava pronto para pegar ela ali O bicho louco estava pronto para pegar ela ali O bicho louco estava pronto para pegar ela ali O que foi que ele disse? O rio de pedaços Ao qual estão as ruas do Hel O lugar que eles chamam Helheim Quem está perdido? Quem eu devo salvar? Será alguém importante para Senua? Isso é uma cabeça Você está ligada, né? Moleque, o que está acontecendo aqui? Não, você não ouve Você está falando com a cabeça Em fachada Meu Deus Eita O que está acontecendo aqui? Não há dúvida sobre isso A source da escuridão É em Helheim E a deuda Hela Tinha sua alma E a deuda Hela Tinha sua alma Ou Não, é Mas enfim Nós temos que ir para os portões de Helheim Bom, para quem não sabe Esse jogo aqui vai ficar como sucessor espiritual de Enslaved Odyssey to the West E Como chama o outro? Meu Deus Se eu não me engano é Heaven's World Galera Esses dois games Eu joguei na geração passada de consoles São ótimos E eu recomendo ambos São games incríveis Outra runa Cuidado, cuidado Engraçado que parece que esse jogo se passa na mitologia nórdica A mesma mitologia no qual se passará o novo God of War Ouvimos falar ali dos nove mundos Bem interessante aqui o jogo Deixem de ser maus Não mandem ela tocar nisso Moleque Ela conhece Caraca, mano Que psicótico Não, não deixa Mais um espírito na sua cabeça Conversando merda Não deixa Ah tá, beleza Caraca, moleque A sombra Moleque Que coisa mais doida, mano A sombra Era a chave pra abrir a porta aqui Que da hora, velho Funcionou É lógico que funcionou, idiota De ladinho Cuidado pra não cair Isso Isso Aquele momento Aquele momento Lara Croft Que todo mundo se lembra de ver Lara quase se fudendo lá embaixo Ela cai Ela não cai Ela cai Não cai Tranquilo Moleque A narrativa do jogo É foda Ela Galera Galera, vocês estão acompanhando a narrativa Que top, mano Da hora demais, velho O que que tá acontecendo aqui Olha o barulho Nossa, que excelente, mano Que ideia é brilhante Ah, não, mano Eu sabia Eu sabia, velho Pra que que tu foi mexer com isso aí Olha a música Eita Eita Mano Nossa senhora Nossa senhora Olha o bicho doido vindo ali Pera aí Vamos dar um jeito nele aqui Toma Toma aí, ó Toma Mata esses vagabundos tudo Mano, o combate é doido demais, velho Vai Toma 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 Ui, velho Isso Toma aí, ó Palhaço Eita Toma Toma aí, ó Que bichos são esses, moleque Toma aí, ó Eita Moleque, como é que eu vou matar esses aqui? Mano Caraca, velho Mas que isso Vou morrer Mano, esses aqui não estão morrendo Caraca, velho Será que é pra mim morrer aqui? Vamos ver Coitada, velho Coitada, velho Moleque, que que isso, bicho O corpo da mina tá apodrecendo, velho Eu não esperava por isso Eu não esperava por isso O que é que tá acontecendo? Opa Temos um amigo Caraca, moleque Sou eu, velho Pôr Senua A escuridão não se abençoe Não se razo Ela se derrubou E agora Ela se derrubou Ela se estoura Ao seu cabeça A sede do sangue Até que não tenha nada A sua Credo Toda a sua sofrimento Seria por nada É apenas um fato de tempo Nervosa, hein? Os portais de Helheim A podridão da escuridão Crescerá cada vez que você falhar Se a podridão chegar na cabeça de Senua A missão acaba Temos aí uma das notícias mais polêmicas do game E todo progresso será perdido Progresso será perdido Pessoal, temos uma das questões mais polêmicas no game aí Eu não sei como vai funcionar Funcionar direito isso Nervosa Ela ainda tem o controle da sua mente E ela vai cumprir Sua peça Qualquer o custo A mina está putaça Isso aí a gente já pode perceber ali Que ela já pegou a cabeça Ela vai arrancar mais a cabeça Valravan Valravan Moleque Que roteiro foda Desse jogo Pessoal Igual eu estava falando Antes aqui Pelo que eu entendi A partir Dependendo de quantas vezes você morrer O jogo irá Simplesmente apagar o seu save E te voltar ao começo da história O corpo da personagem Cada vez que você morrer Uma parte dele vai apodrecer Se foi o que eu entendi Ou se eu não entendi direito Por favor Explique nos comentários Eu não sei muito bem Porque Eu não joguei muito desse game ainda Simplesmente Kim A car A sua milho Foda o gigante Isso aí A car Mas você não esperava Bom pessoal Eu espero que vocês tenham gostado E curtido o vídeo Não se esqueçam de se inscrever Caso você não seja inscrito Compartilha o vídeo Dá uma força para o canal Eu sei que nós não temos muitos vídeos Recentes aí no canal Mas é porque eu estou Realmente sem tempo Está tudo muito corrido Mas eu não vou deixar vocês sem conteúdo Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima Obrigado Obrigado Obrigado